Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na tiaquinha Se derrete, querida, beijo de novo Encaixa a xereca em cima da piroca e vem girando por cima Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na tiaquinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na tiaquinha Encaixa a xereca em cima da piroca e vem girando por cima Encaixa a xereca em cima da piroca e vem girando por cima Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na tiaquinha Encaixa a xereca em cima da piroca e vem girando por cima Encaixa a xereca em cima da piroca e vem girando por cima Encaixa a xereca em cima da piroca e vem girando por cima Encaixa a xereca em cima da piroca e vem girando por cima Encaixa a xereca em cima da piroca e vem girando por cima A partir de agora o sossego acabou Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na tiaquinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na tiaquinha Encaixa a xereca em cima da piroca e vem girando por cima Encaixa a xereca em cima da piroca e vem girando por cima Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na tiaquinha Encaixa a xereca em cima da piroca e vem girando por cima Encaixa a xereca em cima da piroca e vem girando por cima Toma, 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 Obrigado.